Lembra daquele garoto que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz que você nem dava bola Que escrevia eu te amo nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no pontão Que sempre vinha assinado num cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo Lembra daquele garoto que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz que você nem dava bola Que escrevia eu te amo nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no pontão Que sempre vinha assinado num cartão